E como que é essa colecisto-duodenostomia, colecisto-jejunostomia, cole-duodenostomia? Como eu falei para vocês, varia um pouco a questão de nomenclatura, mas a gente pode chamar de forma genérica tanto como colecisto-enterostomia, como de forma ainda mais simplificada, como desvios biliares. Então, eu não vou entrar muito no mérito aqui da técnica cirúrgica, essa aqui é uma outra aula, mas para vocês poderem visualizar e a gente continuar aqui a nossa aula. Então, a gente vai fazer, vai fixar a vesícula biliar no dodeno, no jejuno, na alça intestinal de eleição, vai fazer um hóstio entre a vesícula biliar e a alça, e aí vamos fazer quatro planos de sutura, e aí o fluxo biliar vai mudar. Vamos voltar aqui para entender. Então, aqui o fluxo, a intenção é que ele venha dos ductos hepáticos e entre para o colédoco e do odeno. Só que se eu tenho uma obstrução dessa região, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa vesícula biliar para a alça intestinal, e aí o meu fluxo passa a ser ductos hepáticos, ducto cístico, vesícula biliar, e aí sim, alça intestinal. Então, a gente cria um desvio a partir da vesícula biliar, a gente usa da vesícula biliar para criar um caminho de escoamento dessa bile, um novo fluxo biliar para o intestino, para que a bile faça a sua função emulsificadora no bolo alimentar. Mas aí realmente não vou entrar muito na questão da técnica cirúrgica em si, mas vocês vão ter acesso a isso aí na plataforma com a parte realmente de técnica cirúrgica. E de forma geral, as obstruções, aí falando só de um lado daquele esqueminha, as obstruções das vias biliares, aí estão mais relacionadas a colelitírisis, obstruções neoplásicas e obstruções de caráter inflamatório. Então lá os cálculos de vesícula biliar, que é o que a gente está mais acostumado, mas também a gente pode ter uma obstrução de caráter neoplásico ou até inflamatório, principalmente aí nas pancreatites. E vamos entender isso um pouco melhor. Então quando a gente fala de obstrução do trato biliar, a gente está falando de uma obstrução possível por neoplasia, processo infeccioso, trauma relacionado também a processo inflamatório, e elas podem ser divididas em obstruções extraluminais e obstruções intraluminais. Então vamos lá para o nosso esqueminha aqui, para o nosso diagrama. Olha aqui para essa imagem anatômica, onde a gente tem de perto as relações topográficas, entre pâncreas, duodeno e vias biliares. Imagina que a gente tem aqui uma pancreatite, uma inflamação do pâncreas. Como eu falei para vocês, a relação topográfica é extremamente próxima, eu posso ter uma obstrução na região de papila duodenal, onde, de forma simples dizendo para você, o colédoco desemboca, ele vai entrar de forma intramural no duodeno. Então uma inflamação mediada por uma pancreatite pode gerar um processo obstrutivo, assim como um tumor pancreático, um cisto pancreático, uma formação pancreática, próxima da região da papila duodenal, pode gerar um processo de compressão e, por consequência, um processo obstrutivo. Neoplasmas, neoformações duodenais ou em região até de piloro, podem também comprimir a região da papila duodenal maior, gerando ali um processo obstrutivo, uma obstrução mecânica. Neoplasmas, neoformações hepáticas, principalmente lobo medial direito e lobo quadrado, vão poder também promover processo obstrutivo mecânico. E as causas intraluminais? Aí a gente vai ter principalmente os cálculos, as colédolitíases, a gente tem os tumores, as neoformações intraluminais de vesícula biliar, que são mais raros, mais difíceis de acontecer, mas existe uma casuística relatada. Lama biliar, ou seja, se começa a ficar muito denso o conteúdo da vesícula biliar, como eu conversei com vocês na aula de mucosele, isso também mimetiza ali um processo obstrutivo. E também o parasitismo em felinos, que a gente vai conversar aí ao longo da aula. Mas são processos que são intraluminais da vesícula biliar e que vão provocar ali um processo de obstrução, ou pelo menos de redução importante de fluxo, como é o caso da lama biliar. E falando um pouquinho das colilitíases, então em questão de nomenclatura, quando eu tenho o cálculo dentro da vesícula biliar, eu vou chamar esse cálculo de colélito. E quando eu tenho esse cálculo na região de colédoco, a gente vai falar, vai nomeá-lo de colédocólicos. Então a gente tem os colélitos e os colédocólicos. Isso é questão de nomenclatura, de posição onde estão localizados os cálculos. E a composição desses cálculos, normalmente, o que a gente mais encontra aqui por ordem de prioridade, são cálculos de colesterol, cálculos de bilirrubina, cálculos de cálcio, oxalato de cálcio, e também os cálculos de magnésio. Pensando na composição, tem pouca relação com a questão nutricional. Pelo menos não existe uma evidência científica hoje de que algum alimento esteja mais relacionado e predispõe à formação desses cálculos. As questões neoplásicas, processos infecciosos, processos traumáticos e inflamatórios, como a gente conversou. E aí como que o nosso paciente que tenha obstrução de fluxo biliar, o paciente que tem um comprometimento do trajeto biliar, como que ele vai se comportar? Como é que a gente vai abordar esse paciente? Como é que a gente vai suspeitar que esse paciente seja realmente um paciente de obstrução de fluxo biliar? Os achados nem sempre são muito específicos. Muitas vezes são achados comuns com outras doenças, como dor abdominal, náusea e hêmese, icterícia, uma inflamação sistêmica nos casos graves, assim como o sepsis, se a gente tiver um foco infeccioso, e também os distúrbios de coagulação. Por que distúrbios de coagulação? Vamos lembrar que quem sintetiza a maioria das proteínas que estão envolvidas na cascata de coagulação é o fígado. E a partir do momento em que existe um comprometimento do fígado por conta de uma inflamação, por conta de um tumor, por conta de qualquer alteração relacionada à vesícula biliar que está topograficamente muito próxima do fígado, a gente pode ter um comprometimento também da função hepática. E a partir do momento em que existe uma disfunção do fígado, a gente vai ter uma menor síntese de proteínas da cascata de coagulação e, consequentemente, um status de hipocoagulação, um status de um paciente pró-hemorrágico. Então, é aquele paciente que vai chegar para a gente, quando ainda não em estado grave, com muita náusea, com muito vômito e com bastante dor abdominal. E um achado comum, também principalmente nos felinos, é a icterícia. E nos casos realmente mais graves, aqueles pacientes que vão para a UTI, que, na verdade, o foco nem é mais o processo cirúrgico, mas sim a estabilização clínica e hemodinâmica, porque é um paciente grave. Quando a gente fala de tumores, especificamente, aqueles tumores de ducto biliar, que não são comuns, mas quando um paciente apresenta um tumor de ducto biliar, ele vai apresentar fraqueza, hiporexia, essa sarcopenia, então essa redução ali da musculatura de forma sistêmica, o paciente também vai ter muita hemis e náusea, pode desenvolver a CIT por disfunção hepática, lembrando que o fígado também sintetiza a albumina, que é responsável por uma parte da pressão coloidosmótica, que mantém o líquido plasmático dentro do vaso. Então, quando a gente tem uma redução dessa pressão coloidosmótica mediada por uma hipoalbuminemia, a gente vai ter como consequência a CIT. E também os quadros de ataxia, principalmente relacionados a metástase. Então, um dos sítios de metástase dos tumores de ducto biliar é a região de sistema nervoso central, principalmente cérebro e cerebelo. E quando tem, principalmente os gatinhos, com obstruções por cálculos, por colelitíase, colédocolitíase, geralmente é um paciente que passa a maior parte da vida assintomático, né? Ou vai fazer um ultrassom por outra razão e acaba encontrando ali os cálculos. Quando ele apresenta um processo obstrutivo, que a vesícula biliar não tem fluxo, aí ele vai apresentar aquelas manifestações relacionadas a doenças de via biliar. Vômitos, dor abdominal, iterícia, hipertermia e febre, né? Então, são achados aí que podem levar a gente, pelo menos, a suspeitar de uma alteração ou pedir um exame mais específico, como a gente vai conversar já já. Pensando no histórico, né? Existe um fator genético? Na verdade, isso ainda não é bem estabelecido, tá? Nem tem nenhum trabalho em literatura que consiga estabelecer a relação entre um fator específico genético e a predisposição à formação de cálculos. O que a gente vê na rotina é que os gatos, né? Eles têm uma predisposição grande à formação de cálculos e processos obstrutivos. E dentre os felinos, né? Aí, falando um pouco da minha experiência, a gente vê que o persa, né? Os persas e os himalaios são raças mais predispostas. Mas isso ainda não é comprovado, né? Isso é algo que a gente observa na rotina, mas que ainda não foi esquematizado um trabalho ainda, né? Pelo menos nenhum trabalho com uma significância estatística, né? Um trabalho com uma validade importante para que a gente possa bater o martelo nesse sentido. O que a gente sabe é que os tumores de ducto biliar, eles são mais comuns, né? Em gatos, machos, né? E aí o tumor mais comum predisponente é o adenoma de ducto biliar. E nos cães, né? A gente tem uma predisposição em cadelas de grande porte, né? Fêmeas, é isso que os trabalhos mostram pra gente. E aí são carcinomas de ducto biliar, também chamados de colângio carcinomas. E aí E aí E aí